Opa, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento. Esse é um vídeo rapidinho, esse não é um vídeo de sacada, esse é só um vídeo para dizer que eu acabei de liberar o terceiro vídeo da série do Fórmula de Lançamento. Nesse vídeo, é um vídeo onde eu te dou a oportunidade de assistir 63 testemunhos e casos de estudo de pessoas que já aplicaram o Fórmula de Lançamento. Muitas pessoas me perguntam, Érico, será que o Fórmula de Lançamento funcionaria para mim? E eu entendo isso, porque ao mesmo tempo que elas veem que é possível, elas dependem, na maioria das vezes as pessoas tendem a achar, mas peraí, a minha vida é diferente, eu sou diferente, como é que uma coisa pode funcionar para tanta gente, ou para mim no caso, e eu entendo isso. E durante o último mês, mais ou menos, eu fiz 30 entrevistas com 30 empreendedores. Mas nessa próxima página que eu vou te mostrar, eu acrescentei, além disso, outros mais ou menos 30 testemunhos de outras pessoas. A minha intenção foi mostrar a maior quantidade de pessoas que eu pude, no tempo que eu tinha, para mostrar para você o que é possível. Então tem gente de tudo quanto é idade, de tudo quanto é ramo, de tudo quanto é nível social, e essa é a minha maneira de demonstrar para você. Porque eu simplesmente parar e simplesmente falar que a Fórmula de Lançamento funciona, é estranho, porque vocês sabem que eu já vi ela funcionar, talvez vocês não tenham visto. Então, nesse vídeo, nesse terceiro vídeo, a minha tentativa foi de mostrar o máximo para vocês que é possível para o maior número de pessoas. E eu consegui entrevistar. Agora, pode ser que, de repente, a sua provisão ou o seu empreendimento não necessariamente esteja descrito lá nos 63 casos. E se isso for o caso, paciência. Eu fiz o maior possível. Inclusive, a gente tem até um problema, porque eu podia ter colocado mais testemunhos lá, mas aí a página ia demorar muito para carregar. Então, inclusive, quando você entra na página, ela fica rolando para cima e para baixo. Então é o seguinte, eu gostaria de saber qual daqueles testemunhos desse vídeo abaixo, quando você clicar, então vai ter um link aqui embaixo desse vídeo, na descrição do YouTube desse vídeo. Eu queria saber qual daqueles testemunhos ou entrevistas você curtiu mais. Qual das histórias foi a história que mais te tocou, qual das histórias que você achou mais engraçado ou qual das histórias, enfim, que te inspirou mais. Então, é uma oportunidade única. Essa página vai ficar aberta por mais ou menos uma semana. Depois, enfim, para você achar esses vídeos, você tem que procurar no YouTube. Porque, assim, durante o Fórmula de Lançamento, esses vídeos do Fórmula, eles ficam... Eu faço isso como uma espécie de evento, né? Eu divulgo sobre o Fórmula de Lançamento uma ou duas vezes ao ano. Então, esses vídeos ficam, por tempo limitado, de uma a uma semana e meia, nessas páginas. Então, caso você assista esse vídeo agora e ele não... E o link abaixo não esteja indo para os vídeos, quer dizer que a turma do Fórmula de Lançamento está fechada. E se isso acontecer, não se desespere. Entra na lista de espera, que pode demorar de forma mais ou menos de seis meses a um ano para eu te mostrar, mas definitivamente vale a pena. E se você está vendo esse vídeo hoje, deixa um comentário agora. Agora, eu vou tentar, se você deixar um comentário no dia que esse vídeo for publicado, solto, né? Você olha a data que ele foi solto, eu vou responder o seu comentário também. Eu estou fazendo isso, eu estou acordando, respondendo os comentários, tá? Tá uma loucura porque tem muitos comentários lá, muitos comentários aqui, mas eu amo fazer o que eu faço. Isso é parte da minha missão. Então, é isso que eu estou fazendo essa maratona de responder, de contribuir, te dar um feedback. Muitas pessoas, Eric, eu queria ter um contato com você. Essa é a melhor maneira de você ter. Talvez essa é a segunda melhor maneira. Talvez a melhor maneira seja dentro do Fórmula de Lançamento, da Comunidade Secreta ou talvez no evento ao vivo. Mas para isso você tem que clicar abaixo, se cadastrar e ver os vídeos e entender mais sobre o Fórmula de Lançamento, se assim você se interessar. Então é isso aí, gente. Por hoje é esse vídeo. Um grande abraço e eu te vejo amanhã com o próximo vídeo.